Repórter 10, oferecimento 7Seg, trabalhando 24 horas por sua segurança. O Repórter 10 agora se encontra aqui com os policiais da Rony, faz abordagem um veículo aqui que encontra droga já no poder desse jovem aqui. A gente vê aqui já os policiais da Rony aqui, duas viaturas, abordou esse Siena aqui, tem esses rapazes aqui, tem dois rapazes, duas mulheres aqui. Eles andavam nesse Siena de placa LVK 4640, as informações aqui que eles estavam com droga, bastante droga. E a gente acompanhando aqui os policiais da Rony, aqui na região do Grande Seu, aqui já no balão aqui que vai para a BR-343. Eu vou ser conduzido aqui, essa quantidade de droga é de vocês, meu jovem? Essa aqui tem uma tatuagem aqui de São Jorge, esses dois aqui, é sua droga, é sua jovem? É sua essa droga aí? Essa droga é sua jovem? É sua, não é não? Ah, é minha? Mas foi você que foi pego com a droga, rapaz, não foi eu não. Eles vão ser levados para onde mesmo? Central de Fragão. Ah, a quantidade de droga foi muita droga? Quantidade razoável. E aí, o que eles alegaram aí? Quer dizer que a droga não é deles. Quer dizer que estava dentro do carro e eles que não são deles? Ok. Chegando aqui dos policiais da Rony, a gente fez a prisão de quatro indivíduos que se encontrava ali na região do Grande Seu, e as informações da polícia que são da cidade de Zé de Freitas. Então, essas duas mulheres aqui, tem essa jovem, e a droga aí, meu jovem, é sua mesmo essa droga? São Zé de Freitas, vocês? São Zé de Freitas? A gente tinha um informe que um sedã escuro estava envolvido com alguns crimes lá na região do Diceu. A guarnição passou pelo sedã, fez a abordagem e encontrou essa quantidade de droga, aproximadamente um quilo. É estranho, eles passaram a droga para uma menor que estava acompanhando eles, e ela, quando o carro foi parado, ela saiu com a droga para tentar ligar ela à droga, para eles tentarem se desensilhar desse crime. Eles tentaram jogar essa menor para a culpa, mas aí, realmente, a culpa são desses indivíduos. Ela é uma menor de 13 anos, né? Então, é muito difícil que ela tenha autoria nisso aí. Ela, certamente, foi utilizada como escudo aí para esse crime. A gente está vendo aqui que essa menor está entrando aí, ó. A menor entrando agora, tentaram jogar droga para essa menor de idade de 13 anos, rapaz, está aí envolvido aí, já querendo envolver. Carlos André Carneiro de Andrade, uma mulher, Jaciane Maria Alves de Araújo. São maiores de idade? Maiores de idade. E o outro, Eduardo Henrique Lima da Silva. Esse é o que estava dirigindo o carro? Eduardo Henrique. Principalmente o carro em atitude suspeita, a gente resolveu abordar, e no momento de abordar, a gente encontrou com eles essa grande quantidade de droga. Ó, aqui a droga, meu amigo, aqui não vou nem pegar, porque aqui o cara vai ficar muito doido. Ó, craquezão, abaca, não é uma rapadura, não. E aqui, realmente, aqui é craque, meu amigo. E os policiais da Ronde conseguem fazer mais uma apreensão de droga, meu amigo, grande aqui na região do Grande Seu, e a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10. Repórter 10. Oferecimento Sete Segue. Trabalhando 24 horas por sua segurança. Repórter 10. Oferecimento Sete Segue. Trabalhando 24 horas por sua segurança.